Com o Senac você vai mais longe, como a Laiana, aluna Senac, que já fez vários cursos e hoje tem seu próprio negócio. Diz aí, Laiana! Eu fiz no Senac os cursos de depilação corporal, design de sobrancelha, depilação com linha, maquiagem e também fiz o curso de feridas, porque eu sou técnico de enfermagem e foi muito bom, muito importante ter feito os cursos no Senac, porque lá eu me encontrei na área da beleza e estou aqui hoje graças aos cursos que eu iniciei lá. Eu fiz amizades e eu fiz tudo na minha vida, eu devo à área da beleza, com certeza. O Senac foi muito importante, todos os cursos, as pessoas que passaram na minha vida e por conta desse amor eu estou aqui feliz e realizada. Senac Tocantins, uma instituição do Sistema Fê Comércio.